Aí tá on, tropa! Vamo família, vamo pro Rio, porra! Vamo pro Rio! Quer que eu corra... Calma aí. Quer que eu corra assim e dê uma ajoelhada no Jouju. Você vai sair correndo... Sim, dê uma ajoelhada assim nele. Duvido. Duvido, m**** de ouvido. Vamo ali. Não dá nem tempo. Que isso? Que porra foi essa? Esse cara é louco, velho. Já aconteceu aqui, mano. Ih, rapaziada. Tô indo pra final, CBLOL. E os cara da Rinsga ali, mano. Nisso que é. Os cara já tão, tá ligado? Não tão com cara de quem vai ganhar o bagulho. Estão em choque. Os cara tão meio zoado, tá ligado? Vi o Trigão ali desanimado, me olhando. Parece que os cara já aceitaram que perderam, tá ligado? Sabe quando você sente esse filho? Corresga! Que isso? Que deselegante. Totalmente deselegante. O cara não tá entendendo aqui. Se o cara continuar fazendo esse bear hunting aqui, os coreanos dele não vão entender legal. Ouvir a entrevista do cara falando que vai ficar irritado se gritar pra ele. Vamos ver se ele vai ficar irritado no meio do game, meu. O que você acha? Ah, tá ligado. Não, vou gritar pra ele pra ver se ele vai tá irritado, meu. Ou se ele vai tá nervoso, né? Porque ele falou que ia tá nervoso. Eita porra. Tá suave. Deixa eu ver aqui o futuro e ver quem vai ganhar. O cara ronca mais que tudo. Ah, mas meu amigo, esse problema é seu, né? Ah, é, né? Na moral, a greve não para de roncar também, viado. Toda noite tá foda. Ô, ô, o quarto vai ser gigante, viado. Na quatro da manhã vai tá a gente gargalhando e os coreanos puto dando uns tapos. É isso, é isso. Olha senhora, eu vou bater na parede dos corela. Ó, tchicharu, vamos jogar. Meia noite hoje, nós batemos no quarto dos caras. Vai um skate pop no corredor, velho. Não, não, vou estourar rojão, pô. Mas esse pique Libertadores. É isso, foda-se. Tem mistério, JP. Estourar rojão, faz barulho com panela. Ah, mas o coreano falou que se vocês gritarem ele vai ficar irritado. E vai jogar melhor. É, é. Nossa, meu Deus. Eu quero ver então que vai estar... O cara já acusou o golpe. A gente nem entrou lá pra gritar, o cara já acusou assim, já. Olha, eu sei que não pode xingar eles em português. Mas em coreano eu posso. Não, eu não acusou. Não adianta... Eu não me incomodo deles gritarem porque não adianta... Como é que ele falou? Que não vai... Não, porque isso me irrita e faz eu performar melhor. É, eu só vou performar melhor se eles gritarem. Ou seja, a gente tá acusando o golpe. Tipo assim, não adianta gritar, tá gente? Não grita, por favor. É, não vai adiantar. Não vai adiantar. Não vai adiantar se eles gritarem. Vai tá eu entusada como subindo na porra da cadeira da Wright. A porra do dedo na cara dele. Vai, seu crote. Levantando no meio do jogo, dando tapa no vidro da cabine. Você vai filha da... Ali ó, tá lá escrito. Você não tá vendo? Passagem para Islândia. Ali a gente vai buscar a nossa viagem para Islândia. Esse morro aí não tá com nada. Não tá com nada desse morro aí. Não tá com nada desse morro aí. Tinha que ser aquele lá, ó. Grandão. É, dois dias. É, dois dias. Aquele lá seria monstro. É, um dia em cima daquele morro e aí tá feito. Mas já foi divulgado pro público? É só destruir não. É só destruir três vezes o Nexus lá e acabou. Pronto. Aí rapaziada, chegamos no Rio já. Hoje é dia de Media Day. E a gente vai, mano, pra Ilha Fiscal. Fazer umas fotinha aí, tá ligado? Ver o que a gente vai fazer no dia do Media Day. Que geralmente você só tira foto e pá, troca uma ideia e se arruma pros bagulhos, tá ligado? Então é isso, amigo. Tamo junto. Já tamo no Rio, cara. Vamos que vamos. E aí, Guigão? E aí, pai? Como foi? Felizão, assim. E? Felizão, assim. Não sei, não sei, não sei. Como não sabe? Não foi pra praia ainda, tá ligado? Ah, você quer salgar a bunda, né, Guigão? Será? Quer fazer um Guigão a milanesa? Será que é isso? Vamos fazer um Guigão a milanesa, mano? Vai passar no ovo. Tá ligado? Entra no mar e enrola na areia. Guigão, como foi o seu primeiro contato visual com o deus grego, Kiari? Ah, mas eu já fiquei intimidado, né? Fiquei sabendo aí que o cara tá sonhando com as match-ups, velho. Mas é aquela coisa, né? Só ganha no sonho mesmo, né? Quem? Eita! Eita! Caralho. É isso, Guigão? É isso. O histórico não tá muito legal pra ele, né? Não tá, não tá. Não tá favorável pro menino. Não tá, não tá. Guigão, fala pra galera deixar o like aí, então. Deixa o like. Compartilha o vídeo, se inscreve. É isso aí, cara. É isso mesmo. Fechou? O Corrades que sabe fazer um encerramento. É, o Corrades manda. Como é que era? Então é isso, galerinha. Muito obrigado. Deixa seu like. Se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho e é nóis. O que, cara? Tá me parou, Sophie. Que isso, mano? Entrando melhor. Tá ficando bom, ô filha, grá. Sim, eu também. Isso aqui tá fazendo negócio de comida, né? Não. 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 Só o rapaziada. A gente tá aqui numa ilha, certo? Da Marinha, e o Guigão tá fazendo uma entrevista. Ô, tá se maquiando aqui. Tá pra ver o Guigão se maquiando. Titanzada já se maquiou e os caras tão indo fazer uma entrevistinha ali, certo? Nós tá aqui os trouxas esperando. Tá pica, tá? Não, mas tá pica, pô. Olha o lugar pra dentro que a gente tá, não sei nem onde a gente tá, mano. Vamos descer então, rapaziada? Vamos descer, né? Vamos descer aí, vamos descer. Se inscreva no canal.